Boa tarde pessoal, na mesma linha, não demorou mas chegou, aqui temos outra, pegamos ali na casa do testador E aí, alguém conhece? The SIG, SIGSALVER, empresa suíça, tem base nos Estados Unidos também Mesmo sistema de caixinha, vamos ver a arminha, juntos pela primeira vez SIGSALVER P320, acompanhando a desivinha da SIGSALVER, a pistola, mais dois carregadores Manoel de instruções, SIG P320, certo? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Mesmo cadeadinho, padrão Maletinha, show de bola também Vamos lá Começar pelo básico dessa vez Começar pelos carregadores Também carregadores italianos SIG SOUR Então, carregadores da SIG SOUR São carregadores 15 rounds 15 rounds 15 disparos Certo? Simbolozinho Simbolozinho aqui da SIG Muito bem feito Local Local aqui pra você Também tirar o carregador mais fácil São três carregadores de 15 Então E vamos usar joia rai Belezinha Oh Danada A arma está fria Estamos no local controlado No YouTube Né? Vamos lá Bom A arma é muito bonita Tem uma ergonomia muito boa É uma arma gorda Me lembrou muito a CZ P07 Me lembrou muito a armação da CZ P307 Ela é mais robusta que a parte da frente Onde tem o trilho Picatin Tá? Ela é do mesmo tamanho Tamanho de uma Glock G19 De uma Glock G23 Mas Ela é mais larga Tá vendo? Ela é mais Ela tem uma altura maior Na fase aqui Do trilho Picatin Tá? Como vou mostrar pra vocês A arma está fria Tá? Sistema de alça E massa Detrite Uma boa empunhadora Gostosa Empunhadora Gostosa Empunhadora Trítio Aqui está o sistema De alça Alça E massa Certo? Sig Sauer Diverteio dela bem denunciado Ela não vem com Ou vem Vem Dá pra adaptar backstraps aqui também Mas não vem backstrap Porque aqui tá M Ó Mediano O acabamento da arma é muito bom É primoroso Você vê o grip que ela tem aqui Como está vindo nas armas sérias Ultimamente modernas né Você tem aqui essa Essa Esse auxílio A retirar o carregador Se bem que não precisa Mas caso de travou ó Deu uma dupla alimentação Você tem como puxar Olha cheguei a fazer Raio Tem como puxar Certo? É Tem trava Então vamos lá Carreguei É uma pistola de ação híbrida Igual a nossa Amada e querida Grock Eu acho Deixa eu ver aqui Travei Aqui tem a trava de segurança Aqui ambidestra tá? Pra cima a arma está travada Disparo não sai Pra baixo Disparo saiu É Ação híbrida E logo ó Exatamente É Ela tem aqui A trava do Ferrolho Ferrolho retaguarda E a de desmontagem Essa arma aqui Eu estou vendo junto com os senhores Ou seja Eu não manjo nada dela ainda Vamos ver se é isso É Essa daqui é a alavanca de desmontagem dela mesmo Eu não vou fazer desmontagem agora não Porque eu também estou meio apurado Mas ó Ela tem o picatinny bem Pronunciado Arma muito bem acabada Símbolo da Da SIG aqui Olha o grip dela O grip dela é muito bem feito Muito bem feito É uma arma muito bonita E do tamanho de uma G19 Com a mesma capacidade de uma G19 15 mais 1 Beleza? Então essa é uma SIG Sauer P320 9mm Arminha Até para servir sem cara Gatilho Gatilho Vamos ver Gatilho é macio Um pouco longo Nossa Senhora Reset é Curtíssimo E ó Olha como é bem pronunciado Muito curto Reset Essa arma deve ser muito gostosa Que ela pode tirar Em breve testaremos Beleza pessoal? Então tá aí SIG Sauer P320 A máquina Suíça Produzida Mas essa é produzida nos Estados Unidos Para ser mais sincero Para ser mais sincero em Newganton 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 USA Essa aí Não faço ideia onde fica isso aí Mas tá bom Ah o extrator dela Olha como é pequenininho O sistema de extrator dela Bem pequenininho Mas muito show de bola Arminha Muito show de bola mesmo Ó Boa empunhadora Boa ergonomia Show de bola Puta arma da SIG Valeu pessoal Abraço Ah lembrando Não é uma full tá Ela é uma compacta Mas é uma compacta Do tamanho De uma G19 como eu disse Tá acima dela Daí nós temos as full né Que vamos trazer aí também para vocês Abraço Tchau